Senhor presidente, senhores deputados, eu venho aqui mais uma vez a esta comissão defender que seja aprovado o destaque de minha autoria, emenda de minha autoria, assinada, aliás, por maior parte dos membros da comissão, inclusive aqui já um sinalização positivo, deputado Rogério Correia, deputado Carlos Veras, deputado Rui, sei que todos, deputado Bira, sei que todos, deputado Tiago Mitrô, sei que todos apoiarão na votação a inclusão do Ministério Público e do Judiciário, presidente. E eu venho aqui trazer uma entrevista da Associação de Magistrados da Bahia que causa, no mínimo, indignação. Primeiro espanto e depois indignação. por uma série de coisas faladas pela juíza, pela doutora, em relação à sua classe, à classe dos magistrados, primeiro dizendo que juízes são de classe média baixa. Isso mesmo, presidente. A Associação dos Magistrados da Bahia diz que quem é juiz é de classe média baixa. E que, lembrando, né, que a gente está num país em que se você recebe mais de trinta mil reais, você faz parte do um por cento mais rico. Você está na elite da elite, o que inclui todos os magistrados, o que inclui todos nós, todos os parlamentares. Estamos num país extremamente pobre, extremamente desigual. Então, a juíza começa dizendo que os magistrados são de classe média baixa. Ela diz ainda que, infelizmente, a sociedade presta atenção à vestimenta dos juízes e que, por isso, eles não podem se vestir com qualquer roupa. Deputado Rogério Corrêa. Diz ainda que a sociedade exige, exige do juiz, uma exteriorização de poder econômico. Veja só, com certeza, se eu sair na rua agora, perguntar para um cidadão comum, perguntar para um sujeito que está ali num food truck vendendo marmita aqui para os servidores, se eu perguntar para o sujeito que está vendendo água no semáforo, uma das prioridades do país para ele, com certeza, será um juiz exteriorizar poder econômico. Com certeza, uma das prioridades do país para o cidadão comum será um magistrado mostrar que tem dinheiro. Onde já se viu, se eu encontrar um juiz de chinelo e de bermuda na rua, é a descredibilização completa do Poder Judiciário. Se eu encontrar um juiz com um terno barato, com uma gravata barata, se ele estiver utilizando um sapato que não é importado, é o fim da tripartição do poder, é o fim do Poder Judiciário, é o fim da imparcialidade, da legalidade, da moralidade, dos princípios que deveriam nortear a magistratura. Apenas para exemplificar de que tipo de benefício a gente está falando, presidente, uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que mais de oito mil, mais de oito mil juízes recebem acima de cem mil reais por mês. O teto é de trinta e nove mil. Mais de oito mil juízes recebem cem mil reais por mês, mais do que o dobro do teto. Para a gente ouvir uma juíza dizendo que os juízes são de classe média baixa. Até recentemente, juízes usavam o auxílio moradia como uma maneira de aumentar o próprio salário e utilizaram a liminar do auxílio moradia como maneira de chantagear o Poder Executivo e o Legislativo a aprovar o aumento do salário que foi aprovado na legislatura passada para juízes, para promotores. Isso enquanto sujeito que ganha um salário mínimo tem que pagar o próprio aluguel, agora com o IGPM de trinta por cento, batendo recorde. Sujeito, muitas vezes, tendo que largar a sua casa, tendo que largar a sua moradia de anos porque não tem mais a condição de pagar a própria casa, mas tem que pagar o auxílio moradia do juiz. Mesmo com mudanças recentes na legislação, mais de 65%, 65% dos juízes recebem acima do teto. Só para a gente ter noção do quanto de dinheiro a gente está falando, presidente, são 15 bilhões de reais, 15 bilhões de reais só em penduricalhos de gente que está ganhando mais do que 40 mil reais por mês. 15 bilhões de reais, presidente, é metade do orçamento de todo o programa Bolsa Família, que atende 14,2 milhões de pessoas, 14,2 milhões de pessoas, 200 milhões de famílias, aliás, o que totaliza 42,6 milhões de pessoas em 2020. A gente está falando de um gasto anual per capita no Bolsa Família, por pessoa no Bolsa Família, nós estamos gastando 704 reais. Sabe o quanto nós estamos gastando por cabeça, por pessoa, com os penduricalhos do judiciário, presidente? Por ano, 600 mil reais. A gente gasta, vou repetir, por cabeça no Bolsa Família, 704 reais e 22 centavos. Por ano. para cada pessoa, para cada pessoa que tem dificuldade de comprar comida, de comprar seu item da cesta básica, de comprar o combustível, para cada pessoa dependente do Bolsa Família, a gente gasta 704,22 reais no principal programa social do país. Enquanto isso, a gente gasta 600 mil reais para cada promotor e para cada juiz por ano que recebe acima do teto constitucional. Per capita, a gente gasta muito mais em transferir renda do mais pobre para o mais rico do que o contrário. E essa juíza, presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, ainda pergunta como julgar bem se eu estiver preocupado com a prestação do apartamento? Uma faculdade de medicina muitas vezes chega a 10 mil reais a mensalidade. Como é que eu vou pagar com o salário que eu tenho hoje? Pergunta a juíza. 10 mil reais já te coloca nos 10% mais rico, nos 5% mais rico até da população. Enquanto mais de 50% dos brasileiros vivem com até 400 reais por mês, a gente gasta 600 mil per capita. E ainda tem gente dentro desse parlamento que cede a pressão dos judiciários e do Ministério Público para não incluí-los dentro da reforma administrativa, para dizer que isso é inconstitucional. Infelizmente, infelizmente, o presidente dessa casa, deputado Arthur Lira, cedeu a pressão para não incluir esse dispositivo antiprivilégio para os atuais servidores. Ou seja, a gente reconhece que a injustiça existe, a gente reconhece que estamos tirando dinheiro do mais pobre para o mais rico, a gente reconhece que estamos fazendo o sujeito mais pobre pagar férias de 60 dias do mais rico, mas a gente mantém esses privilégios para os atuais. Vamos cortar só no futuro, vamos deixar essa injustiça durante os próximos 20, 30 anos e cortar essa injustiça no futuro. É vexatória essa posição. Como pode um parlamento ser conivente com tamanha injustiça no orçamento público? Liberais de um lado, conservadores de outro, socialistas, sociais, democratas, todo mundo concorda que o Estado não deve ser concentrador de renda. Isso é um consenso nessa casa. A não ser, claro, que quem está para defender interesse escuso, mas aí já não é discordância ideológica, aí já é picaretagem. Mas quem está aqui de boa intenção, de boa índole, entende que o Estado não deve ser concentrador de renda. Não é possível que alguém defenda isso ideologicamente, não é possível que alguém seja contra essa emenda em termos de visão de mundo. Defenda isso por convicção. Eu entendo a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil vir até essa comissão especial, como veio, e dizer que fim de férias de 60 dias para juízes e promotores é inconstitucional. Eu entendo a doutora vir aqui falar isso, porque ela está defendendo a própria classe. Ela está defendendo a própria corporação. Agora, parlamentares, que inclusive estão sendo incluídos dentro desse dispositivo serem contra inclusão de juízes e promotores, isso não dá para entender, não dá para aceitar, presidente. Por isso, eu peço o apoio e o voto de cada um dos parlamentares dessa comissão para a gente acabar com essa injustiça histórica que custa 15 bilhões de reais por ano para o bolso brasileiro mais pobre. Obrigado, presidente. Obrigado.